E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora aprender a duplicar sua Slam Van e deixar ela valendo 1 milhão de dólares, bora lá então pessoal, esse glitch exclusivo, desenvolvido aqui por mim no canal Hunters Clan, estou trazendo ele novamente para mostrar detalhes para vocês, para não ter erro, ok? Eu vou começar com essa Slam Van que vale aproximadamente 600 mil dólares, eu vou levar ela, colocar dentro do meu centro de operações móvel, eu estou em uma sala só por convite, eu costumo fazer em sala só por convite, mas você pode fazer em qualquer sala o glitch, só por convite é melhor, e sozinho na sala, para não ter outros fazendo glitch com você e bugando junto, colocou lá dentro, nós vamos fazer aquele glitch de você apertar triângulo para entrar, apertar e segurar o Options e o R2 e soltar juntos, logo que o carro liga, você solta juntos, você buga aqui fora, se não bugar de primeira você vai tentando, é um glitch fácil, mas às vezes demora para você conseguir bugar, agora você vai precisar mudar o seu centro de operações móvel, você vai fazer isso apenas uma única vez pessoal, e vai poder duplicar quase que infinitamente direto, enchendo suas garagens, vendendo, eu vendi várias direto e não deu limite diário, importante, saí aqui fora, eu vou mudar meu centro de operações móvel, vou colocar no espaço 2, oficina de veículos e armas, vai gastar um dinheiro, mas depois você vai recuperar esse dinheiro, de tanto que você vai duplicar, do lado de fora eu não tenho nenhum veículo, mas eu vou precisar para fazer esse carro valer um milhão de dólares, chamar uma Shotaro, você não perde a moto, ela só ajuda você bugar sua slam van, só isso, eu vou ligar para o mecânico para mostrar para vocês que eu tenho na sede do motoclube, 10 motos, entre elas, Shotaro e eu não vou perder nenhuma, vocês estão vendo aí, tem 10 motos, agora eu vou me transformar em presidente do motoclube, e vou chamar a Shotaro aqui, em seguida eu vou andar um pouco com ela, depois vou em presidente do motoclube, retornar veículo para garagem, pronto, aí você não vai ter nenhum veículo aqui, você vai entrar lá no centro de operações móvel e vai trocar a cor da placa da slam van, vai sair aqui fora e vai estar duplicado uma slam van valendo um milhão de dólares, é só isso que você vai fazer, aí você vende a slam van ou coloca na sua garagem, então vamos lá, chamei a Shotaro, andei um pouquinho nela, vou devolver ela para a garagem, e agora vou entrar no com, você não perde a Shotaro, depois eu mostro para vocês, eu não estou cortando o vídeo, às vezes vou acelerar um pouquinho, vou entrar aqui na slam van, setinha para a direita, vai em placas e muda a cor da placa, qualquer cor pessoal, estou colocando aqui a branca, vou sair lá fora, sozinho, desço do carro primeiro, e vejam no mini mapa, a slam van duplicada, valendo um milhão de dólares, demais hein pessoal, peço para vocês darem like no vídeo, o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, eu vou levar ela na Bênis, na oficina da Bênis, para mostrar o valor de venda para vocês, minha recomendação, venda apenas na Bênis, eu acredito que você fazendo isso com a placa personalizada na slam van duplicada, placa personalizada ou placa limpa, zerada e vendendo na Bênis, fazendo o glitch dessa forma, você não pega limite diário, porque eu estou vendendo desde ontem, direto, e não peguei limite diário, vou entrar aqui, e vou mostrar para vocês o valor da slam van, consertar, está aí pessoal, 1 milhão de dólares, glitch feito, fácil, fácil, funcionando, aproveitem, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga, eu vou levar essa slam van para uma garagem executiva, aonde eu tenho espaço, você pode colocar ela em cima de carros também, não tem problema, mas eu vou colocar ela em espaço vazio, vou mostrar para vocês aqui, vou ligar de novo na sede do motoclube, e vocês vão ver que todas as motos estão lá, não perdeu nenhuma moto, agora vou dar um corte no vídeo, aparecer chegando na garagem executiva, 3, vou colocar lá dentro, lembrando que eu tinha espaço vazio, estou entrando naturalmente, não bugou, e agora vou repetir o processo pessoal, vou sair lá fora, vou chamar uma shotaro, vou até o com, chegando lá devolvo, veja que eu tenho espaço vazio aqui, então vou colocar mais um slam van aqui, então pessoal, o glitch funcionando, a dica de hoje é referente a shotaro, acrescentei a shotaro nesse glitch, que aí não tem erro, sua slam van sempre vai valer 1 milhão de dólares, chama a shotaro, vai até o com, retorno a shotaro para a garagem, é importante você fazer isso, para você não perder a moto, entro no carro, troco a cor da placa, e aí vai duplicar mais uma slam van do lado de fora, valendo 1 milhão de dólares pessoal, demais esse glitch hein, aproveitem hoje, façam, porque ele está funcionando, vou guardar lá na garagem executiva mais uma vez, que eu tinha mais uma vaga lá, vejam pessoal, quando não tem carro para eu colocar em cima, tem vaga, o carro entra sem nenhum problema, então recomendo que vocês coloquem ela já onde tem espaço vazio, para finalizar o vídeo, vou mais uma vez aqui, já vim com uma shotaro, devolvi ela para a garagem, entrei no com, vou trocar a cor da placa, vou lá na bnz para mostrar para vocês o valor, que é 1 milhão de dólares, e está aí, vamos sair lá fora, mais uma duplicada, e assim vai pessoal, você pode fazer isso o dia todo, direto, sem parar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido, vídeo, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal, vou mostrar o valor dela em, 1 milhão de dólares pessoal, apolô 69, apolô 69, apolô 69, apolô 69,